O jovem Patrick Ian, ele tem 18 anos de idade e está aqui na Delegacia de Polícia Civil da cidade de Alenquer. Veio conversar com o delegado Edjalmo Nogueira, comunicar a ele que ele foi agredido fisicamente pelo seu tio, ali no centro da cidade de Alenquer. O putão está aqui, o Patrick. Patrick, como é que foi aí essa confusão aí no centro da cidade? Eu estava discutindo com a minha mulher lá e foi querer se envolver, que não tem nada a ver, briga de marido e mulher ninguém se mete. É que nem aquele ditado, briga de marido e mulher ninguém mete a colher. É, começou a confusão lá, briga de pau e pedra, tacando nele, tacando em mim, aí se deu mal, porque eu sou mais rápido do que ele. Ele disse então que ele tacava pedra? É, era aí de ver aí, coisa aí. Veio registrar o B.O.? Registrar o B.O. aí, que se quebrou, quebrei ele aí e deu isso aí, mano, mais uma vez aí, de novo aí. Mas aí, Patrick, por que o real motivo da confusão? Não, que eu estava bravo, perdi da minha moto aí, deu essa confusão aí, mano. Ele foi, eu já estava esquentado já, quebrei ele, mano. Tem porrada nele. Ele foi tirar sarra contigo porque tinha um furtado automoto? Foi, ficou tirando graça na minha cara e ainda falou da minha mulher, que não dá pra me falar direito com a minha mulher. Esse f*** que eu bati nele. Agora tu veio também registrar um boletim de ocorrência? Foi, também, porque também me tacou e eu também legitimo a defesa, mano. Não roubei nada dele, só briga mesmo. Aí eu vim aí com o delegado, que mandou eu vir aí. Ontem também me prenderam, me soltaram e mandaram eu vir aqui, nove e meia. Aí, como eu estava sentindo dor, tomei remédio lá na casa da minha avó ainda agora. Estava arrebentado, tomei arrebentado ainda. Vou vir aqui conversar com o delegado. Mas aí, segundo informações, é que o teu tio, ele te ameaça de morte. Como é essa história aí? Por causa que ele tem inveja de mim, sei lá que d***. Veio brigar comigo, mano. Aí eu não vou deixar assim, não. Eu não vou apanhar de graça pra ninguém, não, mano. Quando eu era moleque, apanharia pra p***. E agora eu cresci, mano. Quero ver se ia me bater. Não é assim, não, mano. Agora tu vai conversar com o delegado Edjalmo Nogueira para que as providências possam ser tomadas. Pra eu ficar longe, desde 300 metros, desde longe. Da casa da minha avó. Ficar na minha e na dele, né? Agora, Patrick, qual a mensagem, qual o recado que você deixa ao seu gutão, o seu tio? Hum, quero que ele fique bem longe de mim, mano. Só isso? Só isso, e eu também bem longe dele que eu vou ficar, mano. Tu só quer paz? Só paz, mano. Só paz. Paz e amor, mano. Tá certo. Tá aqui o jovem Patrick Ian. Ele tem 18 anos de idade. Veio conversar com o delegado Edjalmo Nogueira trazendo esse fato ao conhecimento da polícia. E aí Obrigado.